De Silvio Plata, Mery Ventura e o Nono Ranho Luzes de neon vermelho pescavam automaticamente e uma voz rangia no alto-falante Vai sair da linha número 3 o comboio Comboio com destino a... o comboio Deve ser o teu comboio, disse a mãe de Mery Ventura Tenho a certeza que é, querida Despacha-te, despacha-te por favor, levas o bilhete? Sim, mãe, leve Mas tenho de ir já, tão cedo Sabes como são os comboios Disse o pai de Mery Tinha um ar anónimo no seu chapéu de feltro cinzento como se estivesse a viajar incógnito Sabes como são os comboios? Não esperam? Sim, pai, eu sei O longo ponteiro preto do relógio na parede cortou mais um minuto Havia gente a correr por todo o lado para apanhar comboios Por cima deles, a boba da estação erguia-se como o zimbório de uma catedral gigantesca Vai sair da linha número 3 o comboio Comboio com destino a comboio Despacha-te, querida A senhora Ventura agarrou Mery pelo braço E puxou-a ao longo dos 200 corredores de marco do terminal ferroviário O pai de Mery seguia atrás com a mala dela Outras pessoas apressavam-se em direção à entrada com o número 3 Um revisor de uniforme preto, com o rosto sombreado pela pala do boné Conduzia a multidão pelo intrincado gradeamento negro da cancela de ferro Até à plataforma do outro lado Mãe, disse Mery, destacando-a ao ouvir o apito colossal da luta motiva na linha Mãe, não posso ir hoje Não consigo Ainda não estou preparada para esta viagem Desparado, Mery Interrompeu-a judealmente o pai Isso são só nervos A viagem para o norte não vai ser nenhum suplício Entra lá no comboio E não te preocupes com mais nada até chegares ao fim da linha O revisor diz-te para onde hares de ir depois Anda vá, linda menina A mãe empurrou-lhe um fio de cabelo De cabelo fulgo para dentro do chapéu de veludo preto Vai ser uma viagem fácil Toda a gente tem de sair de casa um dia Toda a gente tem de partir mais tarde ou mais cedo